Insanidade Poema Chiriu Brasil 2014 Sou o incomensurável potencial de tudo que existiu, existe e existirá. Meus desejos são como sementes atiradas aos solos. Elas esperam pela estação propícia e depois, espontaneamente, se manifestam de forma única no vazio. Sou tudo? Sou nada? Ou talvez? Talvez. Mas sou eu, em minha sincera essência, em minha insanidade pretensa, de ser melhor numa rivalidade com os meus sentimentos e que vença sempre o amor. Esse sou apenas eu. Ou talvez esteja no delírio pretencioso de ser somente. De ser somente. de ser somente. Ou talvez esteja no delírio pretencioso de ser somente. Obrigado.